A questão da vacinação, cada dia é uma novidade, tá, Edson? Então a gente vem seguindo as orientações e as recomendações contidas nos informes técnicos, tanto do Ministério da Saúde quanto da Secretaria de Estado da Saúde. A princípio a gente deu início à vacinação com os profissionais de linha de frente, da Santa Casa, UPA, seguimos para a AME, abrimos para dentistas, e ontem, com relação às doses que a gente já tinha recebido, um pouco mais de doses, foi liberado, já que a gente já tinha cumprido aquele primeiro grupo, né, dos profissionais de linha de frente especificamente, para outros grupos. Então ontem, por volta de umas 10 horas, a gente teve a liberação e nós conseguimos avançar um pouco mais. Então quando a gente tem essa liberação, que a gente pode avançar os grupos, muitas vezes não dá tempo de fazer a comunicação, de sair divulgando, então a gente fica muito feliz com a ideia e a gente começa já a divulgar nos grupos que está liberado. Todo público que está sendo vacinado, ele está dentro das competências que o manual, ele autoriza a vacinação. Os educadores físicos fazem parte de atividades voltadas para a saúde, então educadores físicos podem ser vacinados nessa etapa. Fisioterapeutas, psicólogos, os educadores físicos, veterinários que atuam em serviços de saúde, em clínicas, eles podem ser vacinados. A pessoa, para isso, ela deve levar o documento dela, que ela está em dia, e comprovar o vínculo com alguma instituição, por exemplo. Só que nas academias, a nossa dificuldade é que eles, muitas vezes, não têm um vínculo com a academia, mas tem o CREF, que é o conselho de que ele faz parte. Então ele tem que apresentar essa carteirinha do CREF atualizada com data do ano em exercício. Se for alguém que está vinculado a algum outro serviço, ele vai levar o comprovante dele que ele está naquele serviço atuando, quem tem comprovação em outros serviços. Então o que ele tem de documento para comprovar que ele está em atividade, a gente está solicitando. Assim bem como para outros profissionais, psicólogos, fisioterapeutas, também estão liberados para essa fase. E a gente, assim, pede só bastante paciência, porque as doses, nós não estamos recebendo todas as doses de uma única vez. Nós estamos recebendo as doses conforme o governo vai conseguindo ter a produção. Conforme ele consegue ter produção, ele distribui para as regiões e, consequentemente, para os municípios. Então as doses estão vindo mínimas para todo mundo ter um pouco de dose. Então até o final da campanha nós vamos conseguir vacinar todo mundo, porque é uma previsão do governo do Estado. Então a gente pede só paciência e calma. Quem não conseguiu vacinar até hoje ou até ontem, nós vamos estar recebendo novas doses, nós vamos estar disponibilizando essas doses. Mas eu preciso que vocês entendam que as doses, elas são entregues conforme a produção. Todo mundo está acompanhando as notícias aí, que a gente não está tendo produção ainda o suficiente, ainda falta matéria-prima e que eu acredito que isso seja resolvido o mais breve possível. Conforme o governo vai conseguindo resolver essas questões burocráticas e de produção, inclusive, então a gente vai recebendo essas vacinas. Então todo mundo vai ser vacinado. E este quadro, Edson, de profissionais, este documento técnico, ele muda semanalmente, ele está mudando. Então às vezes o que o governo vai tendo aí de alteração, a gente vai acompanhando e conforme o Estado vai liberando para que a gente avance aí na vacinação. Agora a indignação da população é que o educador físico sendo vacinado e os professores não. É isso que a população não tem entendido. Agora o professor deve entrar quando nessa lista? Edson, como eu falei para você, a gente ainda não tem uma data prevista. A gente segue recomendação do Ministério e Secretaria de Estado. Quando eles falarem que o professor vai entrar, a gente vai vacinar. Lá pela documentação, o que houve de mudança neste novo protocolo? A princípio a campanha estava prevista para início, agora no próximo dia 8, para a população acima de 75 anos. Já não é mais. Acima de 90 anos é a população que vai ser contemplada a partir do dia 8. A partir do dia 15 será a população de 85 a 89 anos. Então essas são as principais mudanças. Então a gente aguarda aí um novo informe técnico, ou um novo protocolo, ou alguma nova orientação, e a gente vai seguir o que o Estado determinar. Então a gente vai fazer o que 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 a gente vai fazer